E aí nerds, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias aqui no canal E vamos começar porque tem várias notícias sobre Guerra Civil e o Homem-Aranha A primeira notícia é que foi revelado quem será o vilão oficial do primeiro filme solo do Homem-Aranha É um vilão que você não viu nos cinemas até agora chamado Abutre Ele é um dos vilões mais conhecidos do Homem-Aranha Ou seja, agora teremos o Abutre, um dos vilões mais legais do Homem-Aranha nos cinemas E vai ser legal essa diferença de idade entre o vilão Abutre e o Homem-Aranha Que terá apenas 17 anos e esse vilão aparente-se com uma idade bem mais avançada E vai ser muito legal, cara, porque vai fazer me lembrar muitas HQs que eu lia e as animações que eu assistia Porque ele faz parte do sextesto sinistro Sério, o rei do crime ia ser bem legal nesse filme também Também foi revelado a logo oficial do filme solo do Homem-Aranha Olha que logo linda e maravilhosa Eu achei essa logo bem antiguana nos quadrinhos do Homem-Aranha E o título foi mesmo confirmado como Homem-Aranha Homecoming Na tradução literal é tipo Homem-Aranha de volta ao lar Vai ser muito legal isso, cara, que o Homem-Aranha de volta na Marvel Sério, esse acordo que a Marvel fez com a Sony foi melhor que o acordo de Sokovic Só uma dica aí Eu entendi a referência E pros mais curiosos e empolgados que não vem a hora desse filme estrear O filme vai estrear em 27 de junho de 2017 Sério, Tom Holland está incrível como Peter Parker, cara Eu nem vi ainda, né? É empolgação E pros mais despercebidos foram revelados ontem vários vídeos sobre Capitão América em Guerra Civil Um desses vídeos é o Homem-Formiga conhecendo o Capitão América Chega a ser uma cena muito engraçada e bastante comédia, cara Sério, é muito engraçado É tipo eu conhecendo o Capitão América Tipo, eu ia ficar apertando a mão dele 20 minutos assim O outro vídeo que foi liberado é uma discussão entre o time Capitão América e o time Homem-de-Ferro Em uma sala discutindo se eles devem assinar o acordo ou não Se eles devem ser registrados ou não pelo governo E dá pra entender, cara Você fica pensando Meu, o lado do Capitão América faz muito mais sentido que o Homem-de-Ferro Mas o Homem-de-Ferro também tem seus motivos bem fortes E nerds, se inscrevam no canal pra não perder as próximas notícias E deixe o seu like e compartilhe nas redes sociais É isso aí, um beijo no seu mundinho Tchau